Gurias, meu marido tava assistindo o meu vídeo no YouTube, eu gravando das vergamota e os limão. Aí ele tava rindo aqui, eu entrei no quarto, tá deitado ali, ó, cobrou a cabeça escondida. Isso aqui é a caminha do leão que a gente coloca no meio da gente aqui. Que enquanto ele não gatinha, aí ele dorme no nosso meio. Daqui uns dias eu já vou botar ele no bercinho dele. Só porque ele não gatinha que ele tá aqui, ó, ele tá escondendo ali. Porque você tá se escondendo, amor. Porque eu não quero aparecer. Eu não quero aparecer. É um bobo. Vida, vamos falar com elas, olha só. Eu não posso? Por quê? Porque eu não quero aparecer agora. Não? Tá, então eu vou fazer o vídeo sozinha. Sozinha? É. Não, mas eu vou jantar ainda. Tu vai jantar? Não. Tu quer jantar primeiro? Tá, gurias, ele vai jantar, né? Como eu sou uma mulher obediente. Eu vou esperar ele jantar e a gente vai ajudar vocês, tá? Com as nossas experiências. Porque eu tô vendo que tem várias seguidoras falando no canal, né? Que estão passando por crise no casamento. E a gente passou por várias crises. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa história. E aí eu tenho certeza que pode ajudar você, tá bom? Então eu vou deixar o meu maridão jantar, amor, né? Muito. E aí a gente volta. E aí a gente volta. E eu voltamos. Olha o meu almozão ali. Já jantou. Eu já tomei banho. O Leonzinho tá aqui com a gente. E aí vamos falar sobre como superar a crise no casamento. Bom, a gente pode falar sobre isso. Apesar do pouco tempo de casado que a gente tem. Que a gente vai pra dois anos agora, no final do ano. Em novembro, a gente completa dois anos. Mas nós já passamos por muitas coisas. E muitos momentos difíceis. Então, pra falar sobre isso. Eu tenho que voltar lá no início da nossa relação. O que que acontece? Nós cometemos um grande erro. A gente foi dominado pela paixão, né amor? A gente se apaixonou à primeira vista. E a gente não respeitou as fases de um relacionamento. A gente não namorou, noivou, casou. Porque o tempo do namoro é o tempo pra você conhecer a pessoa. Como eu e Tiago, a gente estava afastado da palavra de Deus. A gente não estava congregando em nenhum lugar. Apesar de ele ser de família cristã. Ele é oficial de justiça. Ele estudou muito tempo pra ser oficial. Ele não morou mais próximo da mãe dele. Que é uma mulher de Deus. Então, esse afastamento da família dele. E esse envolvimento com o trabalho e os estudos. Também afastaram ele aos poucos da palavra de Deus. Então, o Tiago acabou ficando carnal. Porque qualquer pessoa que se afasta da palavra de Deus fica. E eu também. Eu vivi convertida. Seis anos da minha vida, como vocês acompanharam. Eu vivia em santidade. Tinha temor e tremor com Deus. Até que chegou um determinado momento. Um pouco antes de eu conhecer o Tiago. Que eu tive uma grande decepção. Na antiga instituição a qual eu fazia parte. Ali entrou ódio, raiva, mágoa dentro do meu coração. E entrou um buraco gigante dentro do meu peito. E desencadeou vários problemas emocionais. Tiago chegou na minha vida no meu pior momento emocional e espiritual falando. De revolta, de raiva, de mágoa. E achando que Deus havia me abandonado. Como se tudo que eu tivesse feito para Deus, nada tinha sido bom o suficiente. E eu acabei me sentindo rejeitada até por Deus. E eu tinha problema de rejeição. Eu tinha problema de rejeição do meu pai. Eu tinha muitos problemas emocionais assim dentro de mim. E essas feridas, elas afloraram quando eu tive o problema com a instituição. Então eu achava que Deus estava me rejeitando. E fui a ponto assim de quase chutar o balde em relação a minha fé, a minha vida, enfim. Aí o Tiago chegou na minha vida. Tiago chegou na minha vida e a gente se apaixonou. Se apaixonou de uma forma assim, amor à primeira vista. Não é amor? A gente se olhou, se amou e não se largou mais. Então a gente pulou as etapas importantes. Então se você está me ouvindo, respeita essas etapas. Namora. Tenha um namoro cristão. Sem relação sexual. Porque daí você vai conseguir admirar a pessoa pelo que ela é. Porque a parte íntima mexe muito com a gente, né? Essa parte, se você tem uma relação sexual antes do casamento, você acaba não pensando e não consegue ver os defeitos da pessoa, né? Porque você já está muito envolvida por ela. E você não tendo essa intimidade tão profunda, você consegue analisar e ver se essa pessoa é adequada para você. E aí o que aconteceu, a gente pulou essas etapas e fomos nos conhecer durante o casamento. Porque a gente se casou bem rápido, né amor? A gente se conheceu e não deu muito tempo, a gente já estava namorando. Não deu muito tempo, a gente já estava morando junto e depois a gente estava casada. Então foi tudo muito rápido. E aí a gente foi se conhecer convivendo, né? Então assim, chegou eu e o Tiago num relacionamento onde cada um tinha uma bagagem de vida. O Tiago uma criação diferente da minha, né? Histórias diferentes, experiências diferentes. Homem e mulher são pessoas diferentes também, né? Porque a mulher pensa de um jeito, o homem pensa de outro. Então tudo isso deu muitos atritos, né? O que era aquele amor, aquela paixão, começou a convivência, ver os defeitos um do outro. A gente não conseguiu ver esses defeitos no namoro. No namoro tu vai ver os defeitos e aí tu vai pensar assim, será que eu vou aguentar esses defeitos a vida inteira? Dá tempo de você pensar, né? No namoro ainda existe porta de saída. No casamento não existe. Se você é cristão, dentro do casamento não existe porta de saída. A não ser que a pessoa realmente ela te traia, aí sim você pode sair do casamento. Né? Ou te agrida, né? Vai te agredir fisicamente, né? Vai te bater, vai te humilhar assim, a ponto de você ser emocionalmente abalado. Aí sim tudo bem, né? Você não deve ficar num relacionamento abusivo. E aí o que aconteceu? Nós dois estávamos afastados. Cadê o bebê dele, amor? Nós dois estávamos afastados da presença de Deus. Os dois longe de Deus. Então apareceu os defeitos de cada um. E aí houve discussões, né? Brigas. Eu estava num momento difícil emocional. Teve a parte psiquiátrica, minha internação. Tiago não sabia o que era o borderline. Então todos esses problemas vieram durante o nosso casamento. E aí, depois de toda essa confusão, briga, a gente passou por um determinado momento que a gente quase separou. Né? Quase separou. E nesse, quando a gente rompeu, a gente viu que a gente se amava. Tiago viu que me amava, eu vi que amava ele. E a gente decidiu se perdoar. Decidimos nos perdoar. E pensamos, vamos buscar a ajuda de Deus. Porque no início da nossa relação, o que me atraiu nele foi que ele lia a Bíblia pra mim. Então, ele lia a Bíblia pra mim e aquilo eu pensava, nossa, ele vai me aproximar de Deus. Só que a gente se afastou de Deus, né amor? Porque vai dando tudo certo, a pessoa entra numa zona de conforto. Ela para de ler a Bíblia, né? Começa a ver outros filmes que não são coisas de Deus. E aí, vai esquecendo de Deus. E foi o que aconteceu. Nós esquecemos de Deus. Né? O que nos uniu no início do relacionamento. Acabou, né? A gente se esfriando, nos afastamos de Deus e acabamos nos separando. Mas não divorciando no papel, só separando de corpos, né? Ambos se machucaram muito. Eu machuquei muito ele. Ele me machucou muito com palavras, né? Ai, tô remungando, gurias. Acho que vou ter que dar um pause. Ah, botou o macaquinho. Bota lá, bota pra ele ver, papai. Ele gosta de ver um desenho de macaquinho, mas tá bem longe, tá gurias? Não prejudica a retina dele. Se tivesse perto, aí se prejudicaria. Mas aí, agora ele vai acalmar, porque ele vai ver o macaquinho ali, ó. E aí, mas nós nos afastamos de Deus. Então, foi isso que fez com que a gente acabasse se divorciando. Divorciando não, separando. Quase divorciando. Não divorciando totalmente, mas separando. E aí, quando voltamos, decidimos, vamos buscar a Deus de novo. Começamos muito bem. E dali um pouco, paramos de novo de buscar a Deus. E aí, o que aconteceu? Vários problemas de novo, né amor? Acho que vou ter que dar um pause, gurias. Vou fazer o leãozinho dormir. E aí, a gente continua. Eu quero atenção, gurias. Eu quero a minha mãe. Me empresta ela. Eu vou dormir e depois vocês conversam com a minha mãe, tá bom? Vida de mamãe é assim, tá bom? Então, tá bom. Dormiu o nosso nenenzinho. Eu vou continuar falando. Aí, mozão, você pode me interromper quando você quiser falar, tá? E aí, gurias? Nós vivemos um momento muito difícil. Por quê? Porque a gente tirou Deus do primeiro lugar, né? Eu coloquei o Tiago no primeiro lugar e o Tiago colocou a mim no primeiro lugar. E tudo que a gente coloca no lugar de Deus, a gente perde. Por quê? Porque a gente só consegue vencer o nosso jeito, o nosso eu, com Jesus nos convencendo que a gente tá errado. E a gente não lia mais a Bíblia pra ouvir a voz de Deus. A gente não congregava em nenhuma igreja. Então, o Tiago tinha atitudes que me magoavam e eu tinha atitudes que magoavam ele. Com palavras, cotidiano, às vezes um olhar, uma grosseria. E isso vai acumulando, vai ferindo, vai machucando. E toda mulher, ela quer se sentir amada e todo homem quer se sentir respeitado. E aí, quando a mulher começa a faltar com respeito do marido, dá briga, né? Quando o homem deixa de fazer com que a mulher se sinta amada, a primeira, a mulher fica triste, né? Algumas reagem de forma de sair do relacionamento, outras acabam se entristecendo e ficando no relacionamento, aguentando tudo. E resultado da história, nós quase separamos novamente. E aí, a gente ia se divorciar mesmo, né? Só que o Tiago, antes disso acontecer, disse, vamos congregar, vamos na igreja, vamos buscar a ajuda de Deus. E na hora eu pensei, bom, se a gente não tá conseguindo na força do braço, vamos buscar a ajuda de Deus. Então, graças a Deus, conseguimos encontrar uma igreja boa, né? É Batista da Lagoinha, onde ensina o evangelho verdadeiro. Não te suga, né? Não te coloca um fardo nas costas, pelo contrário. Ensina a palavra. E eu e o Tiago, a gente decidiu buscar a Deus também em casa, né amor? Com a leitura da Bíblia. Então, às vezes a gente ouve a Bíblia em áudio, né? Que nem hoje, a gente tava no carro, ouvindo a Bíblia. Às vezes a gente tá aqui na cama, coloca pra ouvir a Bíblia. Às vezes ele lê a Bíblia pra mim. Às vezes cada um tem o seu momento de leitura da Bíblia sozinho. E quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente fica parecida com ele, né amor? Então, a gente acabou entendendo, né? Que com a ajuda de Deus a gente consegue se perdoar e aprender a conviver um com o outro. Porque o tempo vai ensinando, né? O tempo vai trazendo experiências. E aí você pensa que, ah, não existe forças espirituais malignas. Existe. E o diabo existe. E ele veio pra matar, roubar e destruir. E o primeiro lugar que ele quer destruir é a família, né? É o casamento. Então, a gente identificou algumas coisas que a gente fazia que não agradavam a Deus. De acordo com a palavra. E a gente começou a tirar elas da nossa vida. Então, eu recomendo você a fazer isso. Sabe? Acho que o melhor conselho que a gente pode dar aqui pra vocês é buscar a Deus. Porque você vai lendo a Bíblia e você vai conhecendo quem é Jesus. E você vai conhecendo o caráter de Jesus. E quando você vai lendo a Bíblia, ele vai mudando a tua mente. Ele vai mudando o teu coração. E se existe algum espírito maligno na tua mente, no teu coração, algum espírito de rebeldia, ou de sujeira, de devassidão, de coisas ruins, esses espíritos, eles são arrancados. Porque a palavra de Deus liberta. Jesus é a palavra. Então, ir na igreja aos domingos pra gente vira um compromisso. Da gente ir e faz bem pra gente. Tem o dia mal, né? Que nem sempre a gente vai estar bem. A gente não é ainda um ser celestial. A gente ainda vive na Terra. Então, a gente passa por problemas. Mas, com Deus, a gente sempre vence. Então, porque a gente poderia dar vários exemplos de casais que não conhecem a Deus e são casados há muitos anos. Porque daí, o que seria isso? É a renúncia. A renúncia do eu. Num casamento, um tem que ceder um pouco, o outro cede um pouco. E, às vezes, só um lado cede. Então, tem relacionamentos assim. Tem relacionamentos que os dois não são cristãos, por exemplo. Então, como é que ele vai ouvir Cristo? Então, não tem valores, não tem princípios. Vai trair, vai ver pornografia, vai se prostituir, vai fazer várias coisas. Mentir, vai fazer várias coisas que vão prejudicar o relacionamento, o cônjuge, a vida de ambos. Então, só Jesus pode libertar essa pessoa, esse casal. E, de repente, você tem um relacionamento e o seu marido, ele não é cristão. Então, eu digo pra você. Busca você a Deus. Busca você ter um relacionamento com Ele. Porque o próprio Deus vai te ensinar a como se comportar, a como lidar com o teu casamento, a como ser uma boa esposa, né? A como passar por as tribulações que tu vai passar, por Ele não ser cristão. Então, eu diria pra você, assim, tenha um relacionamento pessoal com Deus. Porque, no nosso caso, a gente só conseguiu vencer as crises do nosso casamento quando a gente colocou Deus em primeiro lugar. A gente pediu a ajuda de Deus, a gente orou, a gente falou, Deus nos ajuda. Porque a gente não tá conseguindo. A gente tem um filho, a gente se ama, mas a gente não tá conseguindo ficar junto, né? A gente se ama muito, mas estamos tendo muitos problemas de convivência, né? Então, o que que eu quero dizer? Que quando você se coloca no lugar do outro, você começa a ver o que magoa o outro, o que chateia o outro, e você para de fazer aquilo, já é um grande passo, né? E é isso que a gente tá aprendendo, né, amor? A gente tá se conhecendo, vendo o que um não gosta e o que o outro não gosta, e tá tentando não machucar, não ferir o outro naquilo que ele não gosta. E se acontece, a gente se desculpa, diz, olha, errei, me desculpa, vamos lá de novo. E assim vai vivendo, né, as crises do relacionamento. Mas, Deus tem que ser o primeiro, porque não tem outro caminho. Eu digo pra vocês assim, hoje estamos vivendo a melhor fase da nossa relação, mas porque Deus está em primeiro lugar, né, amor? Tanto pro meu marido, quanto pra mim. Então, assim, o hábito da gente falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Então, eu acho que quanto mais próximo você tá de Deus, mais você consegue amar o seu marido, a sua esposa, mais você consegue amar as pessoas, porque abre a tua visão espiritual e você vê que você não tá lutando contra pessoas, né? Você tá lutando contra forças espirituais do mal que querem destruir você. Porque você é precioso demais pra Deus, né? Tô cada um de nós, Deus tem um propósito. Deus escolheu você para um propósito. Deus escolheu nós dois para um propósito. E nós dois somos um diante de Deus. Porque na palavra fala, né, que o casal, ele é um. E a gente tava ouvindo a Bíblia hoje, né, amor? E fala que se o casal está brigado, as orações não chegam a Deus. Olha pra você ver o quão santo, o quão precioso é o casamento aos olhos de Deus, né? Tanto que Deus fala que abomina o divórcio, né? Então, Deus não se agrada do divórcio. Então, quando a gente aprende a ter um relacionamento com Deus, a gente coloca ele em primeiro lugar, a gente consegue se relacionar. Então, por isso que na Bíblia fala, né, quem está de pé, cuide que não caia. Por quê? Porque se você deixar, né, o seu relacionamento com Deus se esfriar, isso vai refletir no seu casamento. E isso serve pra nós dois. Porque a gente já viveu isso duas vezes, né, amor. Que a gente se aproximava de Deus, depois a gente se esfriou, quase separou. Se aproximava de Deus, se esfriou e quase separou. Então, que você fique vigilante no seu relacionamento com Deus. Isso serve pra nós também. Porque eu não quero ser infeliz no meu casamento e o meu marido também não, né? Nós não entramos num casamento para ser feliz. Nós entramos num casamento para fazer o outro feliz. Se a gente entra infeliz no casamento, a gente vai depositar todo o nosso amor no outro. Isso é um problema. Porque ninguém é perfeito, né? E o outro sempre vai decepcionar, né? Porque a gente tem falhas, a gente tem nossos problemas. Mas se você tá bem com Deus, se você consegue curar as tuas feridas, os teus traumas, a tua bagagem, a tua história, você acaba não trazendo mais os teus problemas da tua infância para o teu casamento. Porque é isso que acontece no casamento, né? Você traz todo o teu passado para o teu casamento. O teu relacionamento com os teus pais, se tu tem medo de ser traído. Tudo que tu viveu no passado vem para dentro do teu casamento. Parece que vem um turbilhão de sentimentos. E parece que você acaba repetindo o que você achava errado no passado. É, acho que para o casamento dar certo, as duas pessoas têm que estar curadas. Isso. Eu não estou falando isso, eu não escutei isso em lugar algum. Eu estou falando pela experiência que a gente teve. E essa foi a conclusão que eu cheguei. Se as duas pessoas não estiverem curadas, um casamento não tem como dar certo. E essa cura, somente, quem dá essa cura é Jesus. Porque não é uma doença física, não é uma doença no corpo, é uma ausência de Cristo. Quando a pessoa tem uma ausência de Cristo na sua vida, ela está doente. Porque o ser humano foi feito para estar em comunhão com Deus. Para conter Deus dentro de si, por meio do Espírito Santo. Então, esteja curado. Busque essa cura. E o caminho para alcançar essa cura é, por meio da Bíblia, eu estou falando porque a gente está alcançando essa cura. Por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, por meio do congregar. Não é só a gente pensava que pudesse buscar a Deus sem congregar. Isso está errado. Não tem como alcançar Jesus sem congregar. Somente com vendo YouTube. Então, busque ativamente a Cristo. Porque Cristo se mostra por meio dos irmãos, que é o corpo de Cristo, por meio da palavra, e Ele fala contigo por meio da oração. Então, sem esses três remédios de cura, seu casamento não tem como dar certo. Porque quando você está curado, você se nega. Quando você está curado, você serve ao outro. Quando você está curado, o seu prazer é fazer o outro feliz, é servir o outro. o seu cônjuge e não buscar os seus próprios interesses. Então, essa foi um pouquinho da experiência que eu tive, que eu vivi, e que eu estou compartilhando aqui com vocês. É, isso aí. Eu amei. Meu amor falou tudo. A inícia eu não falei quase nada. Mas agora você ficou com chave de ouro. Não precisa falar mais nada. Eu vou dormir. Olha o leãozinho aqui. Gente. Ai, neneguinho. Deixa eu colocar o biquinho dele aqui. Senão ele vai ficar bravo. Peraí, meu amor. O biquinho dele caiu. Se você não tem um marido cristão, ore por ele, que na Bíblia fala, né? Que a esposa que busca a Deus, ela santifica o marido. Então, busca você, seu relacionamento com Deus. Porque ele é individual. Então, graças a Deus, a gente está em comum acordo, né? Que na Bíblia fala, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Então, assim, graças a Deus, nós dois estamos buscando a Deus juntos. Então, se você está aí e o teu marido é cristão, convida ele para ir na igreja. Diz assim, olha, amor, eu te amo. Vamos lutar pelo nosso casamento. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dessa pessoa. E essa pessoa vai querer lutar pelo casamento, né? De repente, vocês estão muito feridos. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente fala coisas que magoam, que ferem, que machucam. E essas feridas, elas vão crescendo. De repente, você está muito ferida. De repente, o teu marido te feriu muito. Ou você é homem, né? E a tua esposa te feriu muito. E só Jesus para curar essas feridas. Só Jesus para curar essas feridas. Para você suportar, né? Para você vencer. Então, fica aí a nossa dica para vocês. Que nos ajudou, tem nos ajudado. Que nem eu digo, né? A gente ainda é um bebezinho na fé. Tem anos de casamento ainda para viver. Mas essas poucas experiências dolorosas que a gente viveu. A gente aprendeu que a gente só conseguiu cura através de Jesus. Então, que Deus abençoe vocês. E leiam a Bíblia. Ouça a Bíblia em áudio. É muito bom na voz de Cid Moreira, né amor? É melhor ainda uma leitura ativa da Bíblia. Você lendo e refletindo naquilo. É, porque daí Deus fala direto. A leitura é melhor do que tudo. Eu recomendo a Bíblia em áudio quando o autor estiver dirigindo. E aí não perde tempo para ler a Bíblia à disposição. Ou fazendo comida, limpando a casa. Isso, exatamente. Dirigindo, né? Mas se você tem tempo para sentar em uma mesa e começar a ler a Bíblia, é melhor. É, e congregar. Vá pelo menos uma vez na semana. Procura uma igreja Lagoinha aí próximo de você. Que vai ser uma bênção na sua vida e no seu casamento, tá bom? Fica a dica para os solteiros também. Já aprende com as nossas experiências para não errar. Que inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. É isso aí. Tchau, tchau. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo.